Olá marinheiros! Para o vídeo de hoje, preparamos um verdadeiro guia para iniciantes com várias dicas e observações sobre os navios dos Estados Unidos no World of Warships. Essa é uma importante nação dentro do jogo. Possui vários navios com diferentes estilos de jogo e vamos te ajudar a compreender um pouco mais sobre cada um deles. Por isso, não saia daí e fica com a gente até o final. Mas antes, clica no gostei para dar uma força para o projeto e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E me conta aí, há quanto tempo você está jogando o World of Warships? Deixa nos comentários, eu quero saber! 3 ramos de encouraçado, 2 ramos de cruzadores, contra-torpedeiros, porta-aviões e submarinos. Só de navios pesquisáveis são mais de 40 opções diferentes. Mas o que torna os navios americanos bons ou ruins? Quais são os mais recomendados para quem está começando no jogo? Vamos explicar tudo isso agora mesmo! Para iniciar, me separei um presente exclusivo para te ajudar no início do jogo, que inclui 1 milhão e 500 mil créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e ainda pode escolher um desses navios incríveis. Tudo o que você precisa fazer é criar a sua conta agora através do link que está na descrição e utilizar o código de convite bravo. A escolha do navio será liberada após você jogar 15 batalhas no jogo. Caso já tenha criado sua conta, recomende o jogo para um amigo que possa estar iniciando com todos os benefícios ao criar você mesmo uma nova conta. Começando com os cruzadores, a sua principal característica são os seus consumíveis de detecção. A partir do Tier 4, Fenix, todos vão possuir acesso à busca hidroacústica e a partir do Tier 8, eles também ganham um radar de vigilância. Juntos, esses dois consumíveis são altamente eficazes em revelar inimigos ocultos, e são extremamente valiosos para o time, principalmente se você se posicionar perto das áreas de captura. Além disso, os cruzadores americanos possuem um ótimo DPM, ou seja, capacidade de causar dano. De um modo geral, é uma linha muito recomendada para iniciantes, e se você estiver jogando com eles, provavelmente fez uma boa escolha. E se me permite uma dica extra, quando chegar no Tier 6 e tiver que escolher entre Dallas e Pensacola, opte por Pensacola. Essa linha é pesada e é mais fácil de se dominar. Além do fato do Tier 10 dessa linha, Demoan ser um dos melhores navios em seu nível. Os grandes e poderosos encoraçados americanos, navios famosos e históricos como a classe Iowa e muitos outros. O estilo de jogo desses navios não é nada complicado. De um modo muito simples e direto, eles não foram feitos para combates a curta distância. Então nada de avançar igual doido. Todos os 3 ramos de encoraçados são feitos para combate de médio a longo alcance. E já que eu mencionei 3 ramos, deixa eu te ajudar a escolher a correta e o porquê dessa escolha. Você vai perceber que no Tier 7, Colorado, o ramo se divide em 3. Seguindo o próprio Colorado, temos o Kansas. Oh, cansado, porque ele é devagar. Parece que correu uma maratona inteira. Além de ser lento, é um navio extremamente grande e largo, sendo um ótimo alvo. E isso se repete nos dois navios seguintes, Minnesota e Vermont. Portanto, não é recomendada para quem está começando no jogo. Outra opção e a mais recente são os encoraçados híbridos como Nebraska, Delaware e Louisiana. Esses navios trazem como principal característica a disponibilidade de um esquadrão de aviação atuando como um porta-aviões, ao mesmo tempo que possuem canhões de encoraçados. Os navios não são ruins, no máximo feios, mas isso dá para relevar. No entanto, jogar com a aviação pode se mostrar um pouco complicado no início. Nesse caso, recomendo evitar. Então nos resta a linha mais antiga e mais tradicional, com o North Carolina, a Iowa e o monstruoso Montana. Eu particularmente gosto muito desses navios. Montana é um excelente sniper. Ele vem armado com 12 armas de 403 milímetros, com recarga-base de 30 segundos. É um ótimo navio para deletar cruzadores e até mesmo encoraçados. Sua precisão é muito boa e é um navio extremamente fácil de se dominar. Por isso, caso você esteja começando num World of Warships e não sabe para qual linha de encoraçados deve direcionar os seus esforços, eu recomendo dar uma olhada no Montana. Outra classe americana que se destaca é a de contratorpedeiros, e já adianto que no meu ranking pessoal de nações pré-iniciantes, ela está em segundo lugar. Caso você queira saber, o primeiro lugar é dos contratorpedeiros japoneses, e eu vou dizer o porquê no próximo vídeo. Mas hoje, como o tema é Estados Unidos, vamos falar deles. A principal característica dos contratorpedeiros americanos é a sua cortina de fumaça com um longo tempo de dispersão da nuvem. Isso significa que eles podem gerar uma nuvem de fumaça e ficar um longo período escondido dentro dela usando seus canhões sem serem detectados. Esse é o principal modo de operar desses navios. Mas eu quero deixar bem claro que não é totalmente seguro. Afinal, cortina de fumaça chama torpedos. E se os contratorpedeiros do time inimigo forem inteligentes, eles irão mandar os torpedos na direção da sua fumaça. E isso pode ser fatal. Para tentar evitar esse tipo de situação, você pode adotar as seguintes medidas. Primeiro, pare o seu navio em uma posição que sua popa fique na direção onde os principais torpedos provavelmente virão. Dessa forma, você oferece menos lugares para acerto. Ao mesmo tempo que com sua proa apontada para o lado oposto, você pode fugir rapidamente caso necessário. Outra dica é manter-se sempre em movimento dentro da sua cortina de fumaça, alternando em pequenos movimentos para frente e para trás. Isso dificulta para o seu inimigo determinar qual a sua posição exata, tornando mais difícil um acerto de torpedos. Estados Unidos, junto com a Alemanha e agora também o Reino Unido, são nações que possuem submarinos pesquisáveis no World of Warships. E os americanos, de um modo geral, não são os piores. Eles batem de igual com os alemães, que são superiores em alguns aspectos aos britânicos. Mas isso não significa que você deva investir os seus recursos neles. Principalmente se você for iniciante. Essa é uma classe das mais difíceis de se jogar. Depende muito do seu time e de como a partida está se desenrolando. Um erro é fatal, e não são raras as partidas que você é destruído sem causar nenhum dano. Ela é recomendada para jogadores experientes, que já dominam muito bem as outras classes. Principalmente os contra-torpedeiros. Saber a hora certa de investir em uma nova classe é algo importante no World of Warships. E submarinos não são para iniciantes. Tenha isso em mente. Assim como acontece com os submarinos, os porta-aviões também não são recomendados para iniciantes. Embora em menor escala. Aprender a jogar com os porta-aviões é mais fácil do que aprender a jogar com os submarinos. E nesse quesito, os americanos são uma das melhores escolas de pilotagem. Os navios americanos desse tipo consistem numa gimmick voltada para incêndios. Suas bombas HI e seus foguetes são ótimos nesse quesito. Além de causarem um bom dano por si só. Eles são perfeitos para caçar contra-torpedeiros. Mas os navios grandes também precisam se cuidar. Evite sempre os cruzadores com boas antiaéreas, como cruzadores neves. Esse é um dos motivos de que os portas-aviões devem ser utilizados por quem já conhece o jogo. Saber qual navio tem uma boa antiaérea e qual não tem é a parte principal de jogar com porta-aviões. Mas eu vou te dar umas dicas. E pide cruzadores americanos e britânicos, principalmente de tier mais altos. Geralmente eles vêm acompanhados de boas antiaéreas. O resto você vai aprendendo na prática. De um modo bem resumido, a marinha americana é uma das mais versáteis dentro do World of Warships. Ela possui todas as cinco classes de navios. Alguns se destacando como navios do meta e outros nem tanto. Mas ainda assim, é uma boa nação. Ela permite que o jogador aprenda as mecânicas do jogo. E os erros comuns não são tão caros quanto em outras nações. Você pode investir sem medo nos cruzadores, encoraçados e contra-torpedeiros. E deve evitar porta-aviões e submarinos no início. Procure identificar qual a sua classe preferida. Geralmente você se destaca mais com determinado navio do que outro. Quando tiver identificado, invista nessa classe. Provavelmente você colherá bons frutos. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês nos mares ou no próximo vídeo. Até mais marinheiros!